Deus, o caminho da paz, saia da hipnose, Deus é mar, Deus é mar. Deus, o caminho da paz, saia da hipnose, Deus é mar. Deus, o caminho da paz, saia da hipnose, Deus é mar. Deus, o caminho da paz, saia da hipnose, Deus é mar. Deus, o caminho da paz, saia da hipnose, Deus é mar. Deus, o caminho da paz, saia da hipnose, Deus é mar. Deus, o caminho da paz, saia da hipnose, Deus é mar. Deus, o caminho da paz, saia da hipnose. Deus, o caminho da paz, saia da hipnose. Império 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 Império